7! Hoje é que dia? Hoje é dia 7, 7 de setembro, bom feriado, e eu vim aqui atualizar vocês. Hoje, dia 7 de setembro, feriado, sai a parte 7 do vídeo, da nossa saga aí do Corsa GSI. Hoje eu vou mostrar pra vocês aí a parte final da pintura, que foi finalizada, essa semana aqui passou agora. Ainda faltam alguns detalhes de polimento e algumas correções, que a gente vai estar fazendo posteriormente, quando o tempo colaborar. Aqui tá muito frio, tá chuvoso, hoje choveu o dia inteiro, mas a gente tá aí, trabalhando, apesar de ser feriado, dia 7 de setembro, vamos pra cima. Então, vou estar atualizando vocês aí, conforme for atualizando as etapas aí, beleza? E aí 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 Tchau.